As manobras de atracação do porto de Imbituba precisaram ser interrompidas na noite da última sexta-feira. Segundo o diretor-presidente do terminal, a ressaca comprometeu a rotina operacional. O vento nordeste superior a 80 km por hora e as ondas de até 4 metros de altura não prejudicaram apenas o porto do município, mas também os terminais de Itajaí navegantes. A decisão de interrupção dos serviços foi feita em acordo com a Marinha. Para que a gente veja as condições climáticas e as condições climáticas assim permitam que a gente então em segurança volte com a operação de atracação. Então estamos minuto a minuto fazendo esse checklist. Apesar da paralisação dos atracamentos, até agora não foi contabilizado nenhum prejuízo. O monitoramento do clima na região está sendo feito minuto a minuto junto à Marinha. Eles analisam no momento o tamanho das ondas e a intensidade das correntes marítimas. Há um atraso, aumenta-se o custo porque o navio ficou parado, a operação não aconteceu, mas nada que possa ser classificado como prejuízo, principalmente porque a gente não teve nenhum tipo de prejuízo vinculado à operação. Por enquanto, o Porto continua sem previsão de reabertura das operações.